Ocumasca-nirai-mea-gotoa, oufa-i-abim. 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 Ocumasca-nirai-mea-gotoa- accountante. Ocumasca-nirai-mea-gotoa, oufa-i-abim. Ocumasca-nirai-etai-mea-gotoa, oufa-i-abim. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Amém. 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 que é a faça com a maioria coení, a pauta é que lava, faça com a maioria bem. Quando aqui é o time coení, tem que fazer a área de farmá-lo, o guia é fatonguia, quando é mais oito, que faz a área de fatonguia, o guia é que faz é tocai, o guia é o guia, o guia é o time coení, ou o guia é que faz a língora que se fica em mañatú, ele é o guia é o guia de fatonguia, que é sempre o guia é fatonguia, a bata é fita, o guia é o guia é odiouia, o guia é o guia é o guia é o guia é que está fazendo a língua, a blia é o guia é o guia é o guia é o guia, Eu tenho que se sentir. Eu tenho que se sentir hoje. Eu tenho que se sentir. Se não pudessem. Fakatulau atu kia famíli egi o alipate kemoo e atu fakalata. Fakatulau ea moe uita u. Kais tukubu ege finemotu atuani. Kia fakakakato hoku fatongiá. Ki hoku kakaala pako eofa anga kua ne mamá awatu ea ahkoi. Nea ngoe kumasi vá. Kia tam sii sinsa. Tangi elotou. Kakapa. Eku fakakaukau. Kewtao hifo a ematawela a. O hangé ko ene hulungiá. Ka e pango koi sinemotu a masiva. Pea tuku bémuaheneongoi se ene sii. Kaku moone lea. O yfata-fata maafana. Koi sii penga eha. 오� Se você ! Ventula ela estabelece Ventula, ela community Ventula a vida Ventula para o Brasil Ventula da fila Ventula 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 Então, eu não vou falar sobre isso. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL